Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? E também Allan Kardec, jogador que acabou de rescindir o seu contrato na China, está livre no mercado e eu vou deixar com vocês aí o companheiro Jorge Nicola e o Allan Kardec. Teve com o nome ligado ao São Paulo e ao Palmeiras, mas pelas informações do Nicola é mais provável que ele acabe vindo aqui para o clube do Rio de Janeiro. O Fluminense demonstrou interesse no jogador, assim como também a equipe do Botafogo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Allan Kardec, daquante que está voltando ao Brasil, rescindiu o seu contrato com o Shenzhen FC e agora vai brigar na FIFA para receber os 5 meses de salários atrasados. Vai escolher seu novo clube? Imagino que não deva ser um processo rápido, até porque na teoria ele só vai ter condição de ser inscrito a partir de 18 de julho. O clube que o contratar agora vai correr o risco de gastar um dinheirão e só poder utilizá-lo daqui a 3 meses. Muita gente tem me perguntado nas minhas redes sociais e aqui também no canal no YouTube se o Kardec pode voltar ao São Paulo. Passagem dele entre 2014 e 2016, 94 jogos, 25 gols. Depois da passagem pelo São Paulo, ele se manda para o exterior e não volta mais. A informação que eu tenho é de que o Kardec deixou uma boa impressão nos dirigentes do Tricolor. Sempre foi muito profissional, bons números, mas hoje está completamente fora dos planos do São Paulo. Por uma série de motivos. O primeiro deles é a questão financeira. Por mais que o Kardec esteja livre no mercado, e também por estar livre, ele vai cobrar, entre salários, direitos de imagem e luvas, um valor superior a R$ 600, R$ 700 mil mensais. São Paulo alega não ter condição de fazer um investimento desse tamanho. Hoje a prioridade é pagar as dívidas que tem com o próprio elenco dívidas da era do leco. Segundo ponto. Para essa função de centroavante, o São Paulo se entende resolvido. O Caleri super adaptado, fazendo gol pra caramba, O projeto, nesse momento, do São Paulo é juntar os 3 milhões de dólares que serão necessários para adquirir os direitos econômicos do Caleri. O argentino está emprestado ao Tricolor até dezembro. Então, nesse momento, nem dá pra pensar na possibilidade de o Caleri ser contratado. São Paulo busca no mercado, especialmente um jogador de velocidade, pra atuar pelo lado do campo, dando profundidade ao time de Rogério Ceni. Kardec, nesse momento, parece mais próximo de times do Rio. Fluminense, Botafogo e Vasco demonstram interesse. Também se especulou sobre o Palmeiras. Contei pra vocês que o Palmeiras garante não ter feito proposta pelo centroavante de 33 anos de idade. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse videão. E amanhã, bem cedinho, eu chego com mais informações. Beleza? É isso. 1, 2, 3. Futebolasso. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu. Fui. Salve, família Vascaína, passando aqui pra deixar um recado pra vocês super importante. Nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana pra sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês três picks. Um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000. Não precisa ser mais do que isso. E, automaticamente, você já participará desse sorteio no final do mês. E, além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fézinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira. Então, corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!